Essa aqui ó, essa é a culpa da ABS, essa é a culpa da ABS O flagrante tá no fundo falso da Volvo A peça buqueada no forro, chutei de verdade no ano novo Tô pisando na neve, pé na porta de 2018 Na pretensão de ter tudo em dobro Pros bico nós é silencioso, inveja tem sono leve Hoje eu só quero festa porque já sofri muito na caminhada Na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada Eu só quero o que interessa, a rota tá calculada Mas tem vários que me testa, mas melhor pular na bala Um brinde pra nós que correu atrás Que falou de menos e trampou demais Coração voraz, vai, minhas orações nunca foram demais Fez os inimigos cair pra trás, muita fé no pai, vai Um brinde pra nós que correu atrás Que falou de menos e trampou demais Coração voraz, é, minhas orações nunca foram demais Fez os inimigos caírem pra trás, muita fé no pai